Querido Pai Celestial, hoje nos reunimos em oração, em comunhão de fé e esperança, para buscar a intercessão poderosa de São Bento, aquele que, com sua vida dedicada ao Senhor, nos ensinou o valor da devoção, da disciplina e do amor incondicional a Deus. Que sua presença nos envolva neste momento de espiritualidade profunda. Ó São Bento, defensor incansável da fé, venho diante de ti com um coração humilde, pedindo tua intercessão em nossa vida. Que tua força e determinação sejam um exemplo para todos nós, guiando nossos passos e iluminando nossos caminhos nas trevas da incerteza e do medo. Grande São Bento, que através da oração encontrou a paz e a serenidade, intercede por nós junto ao Senhor. Que a tua bênção nos proteja das ciladas do inimigo, afastando de nós toda maldade e tentação. Que sejamos fortalecidos em nossa jornada espiritual, sempre fiéis ao amor de Deus. Ó glorioso São Bento, tua vida de santidade e renúncia é um testemunho vivo do poder transformador da fé. Que possamos aprender contigo a buscar a Deus acima de todas as coisas, entregando nossas preocupações e ansiedades ao Senhor, confiando plenamente em sua providência divina. São Bento, protetor das almas aflitas, rogo-te que venhas em nosso auxílio nos momentos de angústia e sofrimento. Que tua presença nos console, nos dando coragem para enfrentar as adversidades com fé e esperança. Que tua intercessão nos traga a paz que tanto almejamos. Querido São Bento, mestre da vida monástica, ajuda-nos a viver com simplicidade e humildade, buscando a santidade em nossas ações diárias. Que possamos seguir teu exemplo de amor ao próximo, servindo com alegria e dedicação, espalhando o amor de Cristo por onde passarmos. São Bento, homem de oração e trabalho, ensina-nos a importância da disciplina e da constância na vida espiritual. Que possamos dedicar nosso tempo ao Senhor, em oração e meditação, fortalecendo nosso espírito e estreitando nossa relação com Deus. Ó São Bento, que combateste o mal com a força da fé e da oração, intercede por nós para que sejamos protegidos de toda influência maligna. Que tua medalha sagrada nos guarde e nos defenda, livrando-nos de todos os perigos e armadilhas do maligno. São Bento, modelo de virtude e retidão, que possamos seguir teus ensinamentos e viver de acordo com a vontade de Deus. Que nossa vida seja um reflexo do amor divino, irradiando luz e esperança para todos ao nosso redor. Querido São Bento, que tua intercessão nos conduza à paz interior, ajudando-nos a superar as dificuldades com serenidade e confiança no Senhor. Que possamos sentir tua presença protetora em todos os momentos, especialmente nas horas de maior necessidade. São Bento, que encontraste na vida de oração um refúgio seguro, ajuda-nos a buscar em Deus a nossa fortaleza. Que possamos aprender contigo a importância do silêncio e da contemplação, encontrando na comunhão com o Senhor a força para enfrentar os desafios do dia a dia. Ó São Bento, teu amor a Deus foi tão grande que transformou tua vida em um testemunho vivo da fé. Que possamos, assim como tu, entregar-nos completamente ao Senhor, confiando em sua misericórdia e bondade infinitas. São Bento, que a tua bênção deista sobre nós, protegendo-nos e guiando-nos sempre no caminho da fé. Que tua intercessão nos traga a paz e a harmonia, fortalecendo nossos laços com Deus e com nossos irmãos. Querido São Bento, que possamos sentir tua presença em nossa vida, inspirando-nos a viver com fé e esperança. Que tua intercessão nos ajude a superar as dificuldades, encontrando em Deus a resposta para todas as nossas necessidades. Ó São Bento, com tua vida de santidade, ensinaste-nos o valor da entrega total a Deus. Que possamos seguir teu exemplo, vivendo em constante comunhão com o Senhor, confiando sempre em sua providência e amor. Amém.